Bem pessoal, fizemos a instalação aqui da controladora e a pilha da Rembor, aqui eu já pego direto da torneira, instalação e aqui eu saio do tubo gotejo, aí aqui eu já coloquei uns borbulhador, ligar ela, ó, vou fazer aqui manual, eu vou clicar aqui, segurei, vou dar um ok, aí ela fez manual, ela está ligando manual, aí para me desligar, vou clicar aqui, segurar e soltar, aí ó, ela voltou para o automático, aqui eu vou, aí acertar o horário, aqui é horário de rega e aqui é a duração da rega, aqui eu tenho a opção de escolher, se eu quero dia sim, dia não, eu consigo fazer essa modificação aqui, aí se eu quero desligar o meu sistema, eu vou trazer para off, nesse caso aqui, ó, eu vou deixar automático, e aí ele vai obedecer a programação minha que eu coloquei, aí, seis horas da manhã, nove horas da noite, dez minutos, entendeu? Ele vai me dando essas informações, aí pessoal, para mim acertar o horário, ó, eu venho aqui, ó, agora é oito e quarenta e quatro, aí eu vou dar um ok, aí pessoal, aqui nós estamos instalando, é, sistema de gotejo, toda essa área aqui, ó, era o gramado, né, então o pessoal tirou a grama, colocou essa pedra, deixou essa faixa aqui de planta, então eu estou aqui colocando aqui o sistema de tubo gotejo, aqui, ó, aqui eu peguei um aspersor que tinha aqui, né, aí eu fiz minha saída, coloquei a conexão da raiva e aqui eu acrescentei, aqui eu acrescentei esses borbulhadores aqui, ó, que é para me ajudar na vazão. Aí aqui, pessoal, é a mesma coisa, aqui era a grama, né, então foi colocado o pedra e agora nós estamos colocando aí o tubo gotejo, esse tubo gotejo aqui, ó, eu tenho essa vegetação e tem essa planta aqui, então eu vou estar colocando ela aqui no meio, certo? Vou colocar ela aqui e fazer o acabamento, ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Nós estamos fazendo essa modificação, o pessoal colocou aqui, ó, pisograma e agora eles arrependeram. Aí tiraram o pisograma e estão colocando agora essas pedras. Ó, aí nós estamos tirando todo o sistema de aspersão e colocando aqui aí o tubo gotejo. Aí agora eu vou ligar aqui, encontrar o quadro de comando aqui para a gente ligar ele. Colocar para funcionar, fazer o teste final. Aí, pessoal, aqui ficou, ó, aí o abrigo da nossa bomba de irrigação. Aí aqui é a bomba de irrigação, que é o nosso quadro de comando. Vou fazer uma regra manual. Colocar ali setor 1. Vamos ver se é, ó, setor 1 mesmo lá. Um belo jardim esse aqui, viu? Aí, pessoal, agora é a hora da regulagem. Esse aqui, ó, quanto mais você fecha esse aqui, ó, ele vai diminuindo aí a vazão dele. Ó, certo? Quanto mais eu abro, aí aqui eu deixo já regulado cada um no seu pezinho de prato. Esse aqui ajuda muito, viu? Porque além do tubo gotejo, ainda tem mais esse micro borbulhador aqui. Aí, pessoal, agora eu vou estar ligando setor 2, né? Vem aqui, ó. Ó. Setor 2. Setor 2 tá perfeito. Tá molhando bem. Agora vamos ligar o setor 3. Vou desligar aqui o setor 2, né? E vou ligar agora o setor 3. O setor 3 tá aqui, ó, os bocal de faixa. E junto dele tá o desborbulhador. E aí, pessoal, aqui ficou o desborbulhador. Então esse aqui vai molhar perfeito, ó. Aí, fez o acabamento, né? Então toda essa linha aqui ficou com esse borbulhador. E aqui nós temos aqui uns 18, 12. Perfeito. Pessoal, olha que jardim ficou show de bola. E aí, pessoal, aqui o Jairinho ficou cheio de bola. O cara é só apaixonado por essa planta ali, ó. Muito. É que nós estamos fazendo a manutenção, né? Foi trocada agora já a controladora Pile. Aí estamos dando mais uma olhada em outro sistema. Mas aqui foi finalizado. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no nosso canal e ajuda a nós nessa divulgação.